Eu sou o Beymazo, eu sou o Dianard XOD e no vídeo de hoje tá pra vocês uma gameplay do Zoroark, agora que ele foi liberado pra público, eu comprei ele, eu tô me divertindo muito com ele, e eu tô achando que ele possivelmente é o melhor Pokémon do jogo em solo Q, sendo também um Pokémon muito opressivo no cenário competitivo, a gente vê bastante dele, e esse personagem tem margem pra fazer muita jogada legal, teve algumas desse jogo aqui, e vocês vão poder ver um final de jogo também um pouquinho... É que você tem que tomar cuidado pra não acontecer com você, mais que ver o que o Zoroark consegue lidar muito bem com os escudos do Haikwaz, eu esperei que vocês gostem bastante desse vídeo Não, e o normal pô, esses negócios aí eu não assisti os outros aí que... os Cavaleiros do Dico Alternativo aí, que é mais negócio, eu assisti o OG mesmo pô Tem um aqui que usa as máscaras, então é o Saga Eu nunca achei o Saga muito legal não, velho Olha o véião de cabelo branco, tá ligado? Me ajuda Boa Beleza O quê? Quatro pessoas... Normal é isso? Meu boneco é definitivamente um personagem que existe no jogo, né cara É assim que você faz para desviar de Zoroark, você anda na direção que ele está vindo. Aí você geralmente consegue desviar. Simplesmente sai atacando o planeta, pô. É verdade, né, mano? Ai, sério? Pô, perdi as abelhas para o meu Bossaure. Pô, mas é aí? O Zoroark nem tentou, né? Devia ter gastado o combo já. Vamos, vamos, vamos. Contou, vamos lá. É isso. Basta confiar, cara. Confia em seus sonhos tornaram a realidade. Ah, errei. Estou errando muito esse bagulho depois do dash. Tem hora que você nem precisa usar e eu estou querendo sempre usar. Isso é balanceado? Cara, não muito, né? Mas assim, pensa assim, pelo menos. Meu early game é fraco, velho. Meu late game, né? Meu late game é fraco. Não compensa pra você, velho? É que hoje vai ter festinha. Treco, treco. Moral, felicidade com o teu canal. Seja bem-vindo a Tupes Calcinhas do Porçano. Tamo junto. Ah, e aí, bigola? Eu acho que eu tenho seis stacks agora. Se não tem seis, tem tipo cinco já. Ah, vocês acham ele maneiro? Eu acho as animações dele bonitinhas, né? A questão de, tipo, ficar pulando e tal. Se rodar no ar, fazer um X. O ultimate dele é bonitinho. Não sei se é um boneco que faz muito minha cara, mas... Não sei se é um boneco que faz muito minha cara, mas... Não sei se é um boneco que faz muito minha cara. Ah, mas é aí, pô. É piroca. Unite, move, ready to go. Olha, close combat flash. Meu Deus, que confusão. Caralho, eu tomei algum burst ali que eu só morri. Do nada. Os Volvro da IK com o Scout, foi isso? Caralho. É, esse é o problema dele, entendeu? Esse é o problema dele, chat. Você só morre do nada, você nem sabe o que aconteceu, mas você morreu. Cara, legal isso aqui, tá? Essa extensãozinha aqui, tem que pegar o jeito disso. Dá pra você remanejar o 1 que você tem errado também com isso. A gente buscou a Delphox, e conseguiu usar o Ultimate no meio do bagulho. Ah, não! Ai, cara. Ai, estilo de zecra do caralho. Eu lanço o boneco, né? Definitivamente eu lanço o boneco. Quanto vocês acham que vai ser de dano nesse jogo, chat? Vocês acham que a gente deu bastante já? Não, acho que vai ser um jogo de dano muito alto. Tentar feitar nível 15 pra ver. Será que a gente consegue pegar nível 15? O Zbas já tá pegando a nossa jungle ali, topside. A gente vai pegar aqui. Ele tá nível 13 já, ele não pega 14. Você consegue perceber, amigo, que eu tô quase 15? Não consegue pra caralho. Ou não, deixa eu ver... Vamos dividir por agora. É muito dash, brother. Que coisa é essa? Eu alcanço qualquer cara, onde ele estiver, velho. Muito bizarro. Mas ele anda todo feio, né? Parece que eu roubei essa abóbora, tá ligado? Agora eu vou usar ela pra fazer a abóbora. Eu acho que dá tempo. Se eu resolvi deixar a parada aqui, fodeu. Porque não dá tempo do Pikachu pular. Isso é fato. Ok, dois solo ult. Enquanto esse, a gente perdeu a fight de algum jeito. Porque a gente perdeu os três ult. Se eles demorassem mais pra fazer isso, eu conseguia nascer e parar a pontuação em alguma coisa. Mas bem que não tá indo muito rápido esse, né? Entra 200. Eu apontei 70. Talvez eu consiga parar todos os meios. Vamos ver. É sério que você vai com 44. Ai, dois meios. A gente parou o Bosh lá também. Se pá... É somo amarelo, não? Ah, Rio de Nid, é isso, pô. Esse boneco segurando a pontuação é muito esquisito, velho. Não tem pressão de cederação é muito esquisito. Que tal, amigo. Eu sou você. Eu sou você. Não me bate! E eu sou você. O cara bateu. Bateu no irmão dele. Cederação de cederação. Tenha a pressão! 5, 4, 3, 2, 1 Eu venho pra tentar apontar Ah, mais ou menos, só deu certo ali porque eles foram seu que terem apontar, tá ligado? Se eles não fossem seu que terem apontar, talvez ia ser errada E se o que deu errado ali, eu acertei pelas pessoas nos cortes Eu dei um corte a menos do que eu esperava Eu queria lutar antes de ir pro ar Porque como eu fiquei no ar rodando, deu tempo do Mr. Mode a pontuar Sem eu quebrar os girds dele Cara, o Caesar deu 18, perde dano